Antes que comece a me perturbar o saco. Informação aqui, ó, do Fute Mais. Lucas Lima, Patrick de Paula, também... Depois de Lucas Lima, o Patrick de Paula também foi flagrado em uma balada. Rumores indicam que Breno Lopes, Rony e Gabriel Menino também estavam. Olha só. Cara, os caras foram bater nele, mano. Algum cara bateu ali, tanto que o outro cara falou assim. Bateu não, bateu não. Qual é a parada, mano? Torcida do Palmeiras agora acabou a paz? Qual que é o drama? Aglomerou pra desaglomerar? Patrick de Paula hoje passou 20 minutos fora por conta do brinco. Por que isso, mano? Porque ele tava na rua no meio da pandemia, né? Tá bom, entendi. Mas é. Tá. É, seu desgraçado! Cara... O cara falou, vai bater ninguém não. Pera aí. Pera aí. Eu queria identificar o Patrick de Paula aqui no meio dessa brincadeira, mané. Por que? É ele aqui e é ele aqui, não é? Não, eu sei que ele é o platinado. Quem que tira o... Não, pera aí. É ele aqui. Só que cadê o boné dele? Onde é que ele ganha esse boné no meio da brincadeira? Do nada ele tá de boné, mané. Tira o boné dele. Caralho. É o outro? É o outro cara? Eu achei que fosse ele, cara. É o outro cara? Esse cara é o outro cara? Esse aqui não é o Patrick de Paula? Pô, mas ele fala igual o Patrick de Paula. Sentia até a língua presa dele. É um moletom diferente, né? O que é que foi? O que é que foi? Você não sentia a língua presa? Mas que doideira, hein? Enfim, que doideira, hein? É. Caralho. Tá aí. Tá aí.